Bem, esse é meu começo no rádio. Passei ser cantor dos mares, da Bahia, aquela coisa, tive títulos. Logo em seguida, o Almirante disse que ia passar a casa para me pegar da pensão para levar na casa da Carmen Miranda. Eu tomei um susto. Quando cheguei na casa da Carmen Miranda, aquela linda mulher, metida num costume short, com camisa ligada e tal, um pano na cabeça, um lenço bonito e tal, e ela muito alegre. Então, o Goiano está aqui, cante aquela música que você cantou domingo na transmissora, que a Braguinha falou, que o Almirante falou, Almirante, vem cá. Aí eu peguei o violão e... O que é que a Baiana tem? O que é que a Baiana tem? Tem torço de seda? Tem. Tem brinde de ouro? Tem. Corrente de ouro? Tem. Tem pano da costa? Tem. Tem pasta arrendada? Tem. Pulseira de ouro? Tem. Tem pano da costa? Tem. Tem. Tem saia engomada? Tem. Tem. Sandalinha esfeitada? Tem. Tem. Tem graça como ninguém. O que é que a Baiana tem? O que é que a Baiana tem? Como ela é quebra? Tem. O que é que a Baiana tem? 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 O que é que a Um rosário de ouro, uma bolota assim, que não tem balangandante, não vai no Bonfim.